Que o programa tem uma vertente do mundo motor, isso é fato, tem alguns parceiros do mundo motor, até porque eu gosto desse mundo, não entendo tanto quanto eu gosto, mas... E o que aconteceu aqui? O Jean, me diga se eu estiver mentindo, ele veio fazer uma revisão do carro, foi isso? Perfeito, perfeito, ele foi fazer uma revisão e acabei adquirindo um veículo zero quilômetro, muito bom. Então, como é que é feito isso? Então, como é que é feito isso? Então, como é que é feito isso? Então, como é que é feito isso?